Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, Mara Maravilha diz que marido, Gabriel Torres, é um gay tarado. A cantora e apresentadora Mara Maravilha, de 53 anos, disse em uma entrevista recente que seu marido, Gabriel Torres, é um gay tarado. A declaração da artista veio ao defender o esposo das desconfianças por parte do público em relação a sua opção sexual. A cantora esteve no podcast Papagaio Falante, ao lado de Sérgio Malandro e Luiz França, além do esposo. Em um determinado momento da entrevista, Mara Maravilha deu a declaração que surpreendeu os internautas. Naquele momento, Gabriel Torres, de 32 anos, falava sobre as diferenças do casal. Quando Mara Maravilha comentou, O pessoal fala, ah, porque ele é gay, meu filho, quem vai falar que eu sou homofóbica? Eu tô com um gay tarado, disse a cantora. Não é de hoje que o marido da apresentadora é alvo do público com relação a sua opção sexual. Em 2020, Mara Maravilha afirmou não se importar com a possibilidade de Gabriel Torres ser gay. No mundo em que a gente tá hoje, qual é o problema se ele for gay? Se um gay quiser ser bi, e daí? Depois a preconceituosa é a mamãe aqui, né? Julgam tudo, disse Mara ao lado de Gabriel Torres. Cada um vive a sua vida. A nossa conta para pagar ninguém quer receber embaixo da porta, né? Fala sério, completou ela em 2020? No início dessa semana, Mara usou as redes sociais para afirmar que não é homofóbica. Depois que surgiu na internet tal afirmativa, Queiram ou não, aceitem que dói menos. Eu sou um arco-íris maravilha. O justo não se justifica, e eu não sou homofóbica. Não faço excepção de pessoas, e quem me conhece sabe muito bem disso. Porém, longe da minha pessoa será mais oportunista da causa, Até politicamente falando. Disse a apresentadora do SBT. Pergunta diferente. E como é que em casa, assim, ela... Vocês têm o mesmo gosto? Vocês assistem uma série juntos? Ela fala, não, quero assistir série e tal. Você fala, não, quero filme e tal. Eu acho que... Vocês escutem muito? Ela até comentou aqui que eu tava assistindo, gente. E aí ela falou, né? Que a gente tem uma música e tal, Que um é mais acelerado e outro é mais tranquilo. Que eu acho que é a única diferença na gente mesmo. Às vezes eu acho que a Mara tem 15 anos e eu tenho 70, sabe? Eu sou mais calma e ela quer... A Mara tá chegando aqui. Mara, já sabemos de tudo. Você não cozinha nada, tu não faz o ovo. Nem o ovo. Tu não faz o marco. Um arroz, um miojo. Não, não, não. Você fica todo mundo passando fome. Tu não sabe nem pedir... Um miojinho. Não sabe nem pedir negócio no iFood. Nem no iFood você pede. Você deixa o teu marido pedir. Sacou? Já falou um monte de coisa aqui. Falou que quando dorme de colchete, você fica fazendo jogo duro também com ele. Ele fala, pô... Falou um monte de coisa aqui. Joga duro. Joga duro, cara. A gente tá cheio de vontade. Você fala, ah, eu já não quero. Aí você bota o pijama do Mickey pra evitar, porque ninguém vai fazer amor com ninguém com o pijama do Mickey. Não, pior que não é o pijama do Mickey. É um negócio meio... Vixe, fala. Agora fala. Agora fala. Eu uso calçolão. Que isso, bicho. Aí acaba o casal. Luiz, quando aparece com aquele calçolão, eu falei, hoje não vai rolar, já vai aparecer dor de cabelo. Tô cansada. Não vai rolar. Que isso, mano? O que é isso, mano? O pessoal fala, ai, porque ele é gay, meu filho. Olha, quem vai falar que eu sou homofóbica? Eu sou gay. Ele falou, meu irmão, que a gente vai pra cima e fala, pô, bicho, ela nega fogo pra mim, nega fogo, nega fogo, bota essa calçolão. Não, mas quando vai pra... Quando a baiana pega fogo, quando a pimenta... Isso que eu ia perguntar pra você, o que a baiana tem? E eu ia perguntar pra você, a baiana é diferente? É diferente, cara. É diferente? A experiência conta de... Não é, amor? A experiência aqui, a pimenta da Bahia veio... Olha, acho que... Veio do... Então é verdade esse negócio, a baiana é uma coisa diferente. A baiana tem. O que a baiana tem quando vira? Sai louco. Bahia é Bahia, meu irmão. Tu tá maluco? Nós temos uma... Um nome azelar, não é, Mara? Tem que ter... A Bahia tem um nome azelar. Baiano, a pessoa já fala... Eu quero saber o seguinte, Mara. Isso aí tem pimenta. É. Não é? Ele falou o seguinte, que você, às vezes, tá botando ele de castigo, que tá fazendo só... De castigo. Só uma vez por mês. É verdade isso, Mara? Não, amor. Eu me empolguei, porque eu tô com o Sarginho, com o Luiz aqui, mas não, não, não. Hoje é sacanagem. Amor, você tem 30 anos, tem que começar a pegar uma pícia aí. Os caras aqui, ó. Você tá confiando neles, amor? Não, ela tira a pimenta da conserva. Ela tira a pimenta da conserva. Não, mas é o seguinte, quando eu faço a presença, a performance... É isso aí. É audiência. Mas tu deixa ele de castigo? Às vezes, de vez em quando? Ah, não é, né? Sarginho tá 53 anos. Meu sexo apelo não é mais. Ele tem 32. Eu até falo pra ele o Vale Night, mas ele fala, não, vamos casar, família, tal, fidelidade. Vai no 5 contra 1, tá tudo resolvido. Não, não, não. Tá liberado só o 5 contra 1, né? É porque, cara, se eu quisesse o Vale Night, eu não tava nem com ninguém. É, isso aí. Eu não preciso, sabe? Assim, tipo, poxa, então eu tô... Não precisa estar com alguém se você precisa de Vale Night. Só a Monique e a Pradik, né, amor? Quem? Ah. Xalão, galera. Fica de olho no canal que logo, logo a gente tá voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, pois sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nessa plataforma. Comente o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.